Alô, alô, salve, salve, queridos amigos, queridas amigas da TV 247. Acabei de saber, para minha surpresa, para meu espanto, para meu estupor, que a Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo não considerou massacre, aquele massacre de Paraisópolis, aqueles 31 soldados da PM que invadiram aquela festa, aquele baile funk, que resultou em nove mortes, nove mortes, bombas de caso lacrimogêneo, uma ação absurda, violenta, desproporcional, e a Corregedoria da PM acaba de absolver os 31 soldados, ou seja, colocar esses 31 soldados na rua. Há, porém, em curso ainda uma investigação da Polícia Civil a respeito desses fatos, e tudo, toda a cobertura jornalística mostrou que ali houve abuso, abuso de poder. Os policiais contaram uma historinha de ficção, de que estavam perseguindo alguém numa moto, e aí invadiram o baile funk, correria pelas vielas de Paraisópolis, pessoas esmagadas, jovens, jovens, todos jovens. Claro, o baile funk é uma ação brutal, é uma ação brutal, que no primeiro momento até, aqueles 31 soldados foram retirados das ruas. Mas a Corregedoria da Polícia Militar, numa demonstração de corporativismo, ou numa demonstração de que isso que eles fizeram é normal, e que não é, é assustador imaginar, que a Corregedoria da PM, cujo papel é, como diz o nome, corrigir os erros, achou que aquilo não foi nada, foi apenas uma ação normal. Então, se aquilo foi uma ação normal e isso for se repetir, isso é um absurdo para os cidadãos. Então, de novo, a polícia de João Dória, polícia violenta, o histórico da Polícia de São Paulo é histórico de violência, desde a ditadura, houve aqui esquadrões da morte, que executavam, qualquer um executavam bandidos, e com muita relação com os órgãos de repressão da ditadura militar. Tivemos aquele massacre do Carandiru, com 111 mortos, passeatas de estudantes pacíficas massacradas nas ruas de São Paulo, e todos os governos, na redemocratização. Quer dizer, a polícia de São Paulo não se democratizou, as autoridades de São Paulo não democratizaram a Polícia Militar de São Paulo. A Polícia Militar de São Paulo tem que ter um manual de procedimentos. E isso não aconteceu com tantos eventos graves, o que indica que essas ações graves da polícia de São Paulo irão continuar. Agora, vamos ver o que vai dizer a Polícia Civil. A Polícia Civil, que também está investigando o massacre, está para enviar suas conclusões para o Ministério Público de São Paulo. Muito obrigado a todos, até a próxima.